A paz do Senhor, meus irmãos, como é que você está? Espero que você esteja bem. A paz do Senhor pra você. Meu irmão, por que que tem tanto crente que gosta de profeteiro? Você já reparou? Como é que tem crente que gosta de profeteiro? Como é que tem crente que gosta daqueles profeteiros que aparecem na internet, aparecem nas redes sociais, aparecem até na igreja, né? Na igreja, então, tá cheio deles. Por que? Eu estava pensando aqui comigo, né, refletindo sobre isso, e eu descobri umas cinco razões, mais ou menos, por que os crentes gostam tanto de profeteiro, né? Você, por acaso, você gosta de profeteiro? Deus me defenderá, hein? Porque profeta não existe mais, você sabe muito bem disso. Existem pessoas usadas com dom de profecia, é um dom, profecia é um dom. Está à disposição de cada crente que assim o desejar. Não mais profeta, como tem no Velho Testamento, não existe mais. Você sabe muito bem disso, você frequenta a escola bíblica dominical, e sabe muito bem disso, porque já deve ter sido ensinado pra você. Muito bem. Então, quais são as razões? Eu elenquei cinco razões. Pode ter mais. Se você tiver mais alguma, não esqueça de colocar aí nas sugestões, colocar aí nos nossos comentários, né? Não, irmão Ramiro, tem mais razões porque o povo gosta tanto de profeteiro, tanto de profetar. Então, escreve aí e manda pra gente que a gente vai até fazer um outro vídeo sobre essas coisas, tá bom? Pra ser mais resumido, senão esse vídeo vai ficar muito longo, eu encontrei cinco, cinco razões principais do porquê existe tanto profeteiro por aí. Afinal de contas, se tem profeteiro é porque tem crente que não lê a Bíblia, né? Então, olha aí as razões, em nome de Jesus. Bom, a primeira razão. A primeira razão é que as pessoas se identificam com os profeteiros. É isso mesmo. Eles se identificam com os profeteiros. Por incrível que pareça, muitos crentes se identificam com os profeteiros, mesmo eles explorando mentalmente, explorando economicamente, emocionalmente, falando em verdades pra eles. Existe um desejo de muitos de serem igualmente igual a eles, né? Igualmente igual é bom, né? Igualmente a eles, né? Ser semelhante a eles, né? Porque, ao invés de buscar os dons, conforme está lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 31, que diz, Isso é demônio puro. E assim nasce um falso profeta. O falso profeta, o profeteiro, esses que andam aí nas redes sociais, esses que andam na sua igreja, meu irmão, não quer dizer que não existam pessoas usadas em profecia na sua igreja. Existem muitos servos e muitas servas de Deus que são usados em profecia na sua igreja, né? Mas pra isso você tem que saber o que é profecia, o que é palavra de sabedoria, o que é palavra de conhecimento. Muitas pessoas misturam esses dons porque não sabem verdadeiramente o que é uma profecia. Que a gente vai falar sobre isso em um vídeo lá na frente. É que vai ficar ligado a isso aqui. Muito bem. Tem pessoas que falseiam os dons, meus irmãos. Isso existe desde o tempo lá de Pedro, de Paulo. Existe desde o tempo de Cristo, né? Falsos profetas. Pessoas como Elimas, né? E que falseavam os dons, né? Porque aquilo ali dava status, né? Que também a gente vai comentar sobre isso nesse vídeo. Então tem muita gente que falseia os dons. Por quê? Porque não tem mais temor. Não tem temor. Então pra eles é muito fácil enganar, porque enganar engana as pessoas que não leem a Bíblia, né? Que não examinam a Bíblia, não examinam a palavra do Senhor. A palavra do Senhor vacina você contra esses falsos profetas e essas profetadas que matam espiritualmente muita gente. A segunda razão que eu elenquei é que muitos crentes não querem mais ouvir a voz de Deus. Querem ouvir sua própria voz. Nós vivemos num tempo em que as pessoas não querem mais ouvir a Deus. Elas querem ouvir seus próprios desejos, seus próprios anseios. Hoje é o grande dia do nosso sorteio de 40 mil prêmios. E eu tô muito feliz, ansiosa pra fazer o Pix pra você. Já imaginou cair o Pix aí, gente? 40 mil reais em prêmios? Pois é. Deus vai falar o necessário pra aquela pessoa e se tiver que exortar, ele vai exortar. Se tiver que abençoar, ele vai abençoar. Deus jamais vai falar aquilo que você não vai precisar ouvir. Seja ele bom ou desagradável pra você, mas ele vai falar. O profeteiro, ele tem que agradar. O profeteiro, ele agrada. Ele afaga o ego. Ele fala o que é agradável ao seu ouvido, né? Ele diz que você é uma benção, embora você esteja lá mergulhado, seja uma treva, cheio de pecado, carregado de pecado, escondido. Ele vai falar que você é uma benção, que você vai ser usado por Deus, que você vai ser usado na igreja, que Deus tem algo muito importante na sua vida, que você não está ali por acaso. Realmente, a gente não está aqui por acaso. Deus tem um propósito na vida de cada um, mas o profeteiro, ele diz que tem um propósito ali, que tem um propósito, mas certa coisa. O profeteiro, ele examina as pessoas. Eu tenho um vídeo aqui, meu irmão, dá uma olhada nesse vídeo, que eu falo justamente sobre isso, como é que o profeteiro examina as pessoas para dar as profetadas dele. Então, o profeteiro, ele faz isso, ele fala da sua própria voz, ele fala de si mesmo, né? Ele dá sorte, hoje em dia, que nós vivemos num tempo da graça, porque se fosse no tempo da lei, já estaria morto, irremediavelmente morto, porque é isso ali, é isso que exigia a lei. O profeta, que não falar aquilo que vem de Deus, esse profeta, profeta, entre aspas, é digno de morte. Terceira causa. Os crentes não estudam mais a Bíblia e, por isso, caem na rede do profeta, da profetada, do falso profeta, falsamente. Quem estuda a Bíblia conhece o caminho e não é enganado. Lembra-se do versículo em Oséias? Está aí em Oséias, capítulo 4, versículo 6, parte B, que diz, o meu povo foi destruído porque faltou conhecimento. Ora, nos tempos das redes sociais, da rapidez, dos vídeos de aplicativo, aquele correr com vídeo para tudo quanto é canto no seu celular, sobe e desce, sobe e desce, vídeos instantâneos que viram memes, que viram comentários nas redes sociais, o estudo da Bíblia dá trabalho, porque é preciso gastar tempo, é preciso você ter disciplina para estudar a Bíblia, é preciso você pesquisar, compreender o que está escrito, fazer uma exegese correta do texto para que você, assim, alcance o conhecimento. E, hoje em dia, as pessoas não querem perder tempo com isso, porque eles acham que é perder tempo. São as madeiras da Arca de Noé. Estão até meladas, né, bispo? O barro do Canto, o Rabaçubalabarrabe, também o dilúvio daquilo, né? Pois é, bispo. Oh, aleluia. O que está custando, bispo? Charamba, caraba, sabe? Uma oferta de 10 mil reais, você vai ter a oportunidade de ter na sua casa essas madeiras da Arca de Noé. Olha que benção, bispo. É forte. Charamba, caraba, vai, bispo, vai colocar aí na sua sala, no seu escritório da empresa, né, bispo? Oh, glória. Olha só, madeiras ungidas e consagradas diretamente de Canturabarrabaçuba da Arca de Noé. Olha que benção, bispo. Para abençoar a sua vida. Oh, aleluia. Então não percam. Pensam já. Antes que acabe, né? De Canturabarrabaçuba tem mais madeiras dessas lá no estoque. Oh, aleluia, né, bispo? Com certeza. São as madeiras da Arca de Noé. Amém? Então pensam antes que acabe. Charabarai. Gachosplais. Amém, povo de Deus? Muitos crentes querem as coisas instantâneas, né? E o profeteiro pode falar qualquer coisa que massageie o ego do profetizado, que ele vai engolir de qualquer maneira. Porque ele não conhece a palavra de Deus, ele não sabe comparar. Não, peraí, isso aqui não condiz com a palavra de Deus. Isso aqui não está certo, sabe? Isso aqui que ele está falando não está condizendo com a palavra de Deus. Então é um falso profeta, é uma profetada que eu estou recebendo. Obreiro vai pregar e fala uma coisa fora, você vai lá e fala, foi bênção. Mas pastor, eu vou mentir. Mente. Existe... Existe umas mentirinhas que é para a glória de Deus. Mas as pessoas estão engolindo qualquer coisa, meu irmão. Por quê? Porque não examinam a palavra de Deus. Não são bereanos. Não examinam as pregações. Não examinam aquilo que falam para ele, porque acham e confiam no falso profeta. Que eles se tomam por um verdadeiro profeta, que na verdade não basta de enganador. E tem muitos enganadores dentro da igreja. Tem muitos enganadores dentro da internet. Muitos enganadores aí dentro do Instagram, dentro do YouTube. Tem muitos enganadores por aí, que só querem fazer de você negócio. Cuidado com esse povo, meu irmão. Cuidado com eles. Tenha discernimento. Para muitos existe um temor de que a profetada seja realmente uma profecia. É o quarto. Tem muita gente que tem medo. Não é temor, é medo. Aliado ao que eu falei anteriormente, as pessoas não sabem reconhecer uma profecia da profetada. Isso porque comem qualquer coisa. E comem qualquer coisa por medo. Se acostumaram com a comida ruim. Se acostumaram com uma comida estragada. E aí o estômago espiritual se acostumou com aquilo ali. Não busca o dom de discernimento de espíritos da parte de Deus. Para discernir o que é correto e o que não é correto. O dom do discernimento de espírito está esquecido dentro das igrejas. E é um dos dons mais úteis para o reino de Deus. É o dom de discernimento de espírito. Da parte de Deus. Que vem da parte de Deus. Que a gente deve desejar. Principalmente os obreiros da casa do Senhor. Não examinam o profeta. Não examinam a profecia. Vamos botar entre aspas. Profecia. Por medo de estar indo contra Deus. O fato é que muitos são ignorantes da própria Bíblia. O falso profeta na realidade é um predador. É um lobo dentro da igreja. Solto. Doido para pegar um. Para pegar um pelo pescoço. Quinto. Ser profeteiro da estátua. Já reparou nisso? O profeteiro é visto. E muitas das vezes é admirado. Tomado como homem e mulher de Deus. Porque interrompe um culto de ceia. Parando profetada. Falando o óbvio. Porque ele sempre fala o óbvio. Se você for comparar as profecias que são ditas. E muitas vezes dentro da igreja. É sempre a mesma coisa. Sempre da mesma maneira. Totalmente antibíblico. Como é que Deus entregar a profecia para uma pessoa. E o povo vê tudo aquilo e fica calado. O pregador para as suas pregações para ouvi-lo. Príncipe do engano. Filho da mentira. Cujo pai é Satanás. O profeteiro busca falar. Ter o seu nome soprado. Por aí. Dito. Olha aquele ali. É usado em profecia. Aquele ali é um profeta de Deus. Aquele ali é um profeta de Deus. Tem alguns que se auto-intitulam profeta. Não é os outros que intitulam. Eles se auto-intitulam. Eu sou um profeta da parte de Deus. Só engano, meu irmão. Só engano. Eles gostam de ver as portas abrirem para eles. Eles gostam de ver seu nome nas redes sociais. Os likes. Acumular os likes. Compartilhamento. Os elogios nos comentários. Eles amam essas coisas. Eles amam os primeiros lugares. Eles amam ser vistos. Eles amam ser temidos. Como o arauto de Deus. Mas, na verdade, são arautos da mentira. Muito cuidado com esse povo. Na verdade, todo profeteiro é meio esquizofrênico. Ele vive numa realidade somente dele. Em que ele é o centro do mundo. É o umbigo da natureza. A ignorância do povo é tamanha que, mesmo diante do comportamento deles, frontamente contrária ao perfil bíblico do verdadeiro profeta, ele é recebido como um homem ou uma mulher de deus admirado por muitos e temidos por vários. Muitas lideranças alimentam. Essa condição alimentam o falso profeta. Afagam o ego deles. Por quê? Porque eles trazem públicos. Eles dão show. Por isso que ele traz o público para a igreja. Público. Agora não é mais crente. Não é mais membro. É público. Não é mais salvo. Agora quer público. Para quê? Para que aumente as ofertas. Aumente a quantidade de membros dentro da igreja. Porque assim eles alimentam a sanha do lobo, né? O lobo. E alimenta eles com seus membros, desviando-se da palavra da verdade e desviando muitos da palavra da verdade. Muito bem, meus irmãos. São essas razões que eu elenquei por que o povo gosta tanto de profeteiro. Infelizmente, nos tempos que nós vivemos, essa condição vai se acirrar. Vão aparecer cada vez mais falsos profetas. Vão aparecer cada vez mais falsos mestres. Vão aparecer cada vez mais pessoas profetizando falsamente. Por quê? Porque nós estamos no tempo do fim. E essas coisas vão aparecer. O próprio Jesus falou, vai aparecer falsos cristos. Olha, está Cristo ali. Não sigais. Não sigam eles. Não sigam essas coisas, meus irmãos. Como eu disse anteriormente, eu não digo para você que não existam mais profetas. Profetas do Novo Testamento. Usados com profecia. Porque os dons continuam à disposição da igreja. Porém, cabe a nós, como crentes, examinarmos o profeta e a sua profecia. Para que assim não sejamos enganados e não caiamos na mentira de Satanás. Tá bom, meus irmãos? Deus te abençoe. Deus te guarde. Não esqueça de se inscrever no nosso canal. Não esqueça de dar seu like. Não esqueça de acompanhar a gente nos vídeos, nas redes sociais. Tá bom? Fique com Deus. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe.